E aí, quem tá falando aqui é o Vassinora, eu tô aqui de volta com mais notícias do Vassinora, nosso programa de jornalismo independente que cobre algumas notícias do mundo dos games e algumas outras aleatórias. Esse programa, nosso terceiro episódio, ele vai ser um pouco mais curto que o segundo porque eu vou fazer ele sozinho. Esse aí vai ser o que vocês vão ter agora. Nós ficamos conhecendo um mod de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z ou Dragon Ball Z. Ele é um mod bem interessante, embora ele parece que não tenha sido completado. E ele traz um monte de personagens do anime. Você pode jogar com eles, como Goku, Vegeta, Kuririn. E tem os vilões também como o Hadith, o Nappa. E ele tem bastante modificação no gameplay. E a gente já fez o vídeo dele e adicionou no site. E vocês podem curtir ele aí. Como de costume, eu vou deixar o link nas notas do episódio. É bom lembrar também que ele é um mod desenvolvido para ser multiplayer. Mas ele pode ser jogado 5 player facilmente. Outra boa notícia que eu queria dar é que aquele projeto brasileiro de um jogo de Vikings que eu anunciei no primeiro notício do Vassinora conseguiu o mínimo necessário lá na Vaquinha, acho que era no Catarse. Eu não sei. Um desses programas de financiamento coletivo deve começar agora a produção. Confira aqui no Catarse. Para quem não viu, é um game de plataforma com RPG onde você assume o papel de um dos três Vikings para recuperar sua cerveja, que foi roubado por bobs e tans. Ele tem muita ação, é um action RPG. E é isso aí. Joguinho bem legal. Vou deixar o link aí também para vocês verem o trailer dele de Catarse. Aí eu acho que não tem mais como contribuir não. Agora é esperar o jogo ficar pronto e adquirir ele aí de qualquer lugar dependendo da forma que eles forem distribuir. E agora vamos falar aqui um pouco de automobilismo. No dia 29 de maio, domingo passado, houveram as duas provas de corrida mais famosas. O grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis, que por acaso foi a centésima edição desse grande prêmio da IndyCar. A Fórmula 1, sem muitas surpresas, o Hamilton ganhou, saiu de um jejum de vitórias desde o ano passado. Apesar de ele não ter largado em primeiro, devido a uma boa estratégia da equipe, ele conseguiu passar o David Ricciardo e venceu a prova. Agora ele está encostando de novo no Rosberg e dependendo de uma ou duas vitórias, ele já toma liderança de novo. E nas 500 milhas de Indianápolis, isso é mais interessante pra nós, porque correu o carro do Doom, que o russo me caiu o Aleixin. Apesar que ele não apareceu muito, a não ser quando ele bateu lá pela centésima e vigésima sexta volta. E aí apareceu bem o carro dele lá com o desenho do Revenant e o logotipo do Doom e tudo mais. Azar pro russo e quem deu sorte foi o Alexander Rossi, um novato da Fórmula Indy, da Verizão IndyCar, da equipe Andretti Reta Autosport, que ganhou a corrida e ganhou um beijinho de uma gordinha lá, que é a rainha da pista, ou ela usa a pista como bambolê, sei lá. Ah, vou deixar também um link aí nas notas do episódio, que vocês vão achar na descrição, pra vocês assistirem a Fórmula Indy, a Indy 500 desse ano, e também ver os resultados completos do grande filme de Monaco. Vou deixar aí o link do nosso parceiro e games de corrida. Outra boa notícia que tem aí é que o nosso canal do YouTube conseguiu chegar aos 500 assinantes semana passada. Foi um número expressivo pra gente, que o canal tentou largar durante anos aí, a gente não tem experiência com isso. E gostaria de agradecer em nome da equipe da Game 1, da Cultos do Gai, todo mundo que tá curtindo, participando, comentando e compartilhando nossos vídeos. Depois de 38 anos, o primeiro Halloween, aquele clássico filme slasher, do Michael Myers, que ele sai matando a galera, vai se lançar uma nova sequência, o Halloween 11. E o criador da franquia, o John Carpenter, vai estar envolvido nesse novo. Esse Halloween, pra quem não conhece, ele é o arquétipo, ele é a base pra todos esses filmes de terror, tipo Sexta-feira 13, Pânico e etc. Sempre aquele matador que ninguém consegue matar, que aparece do nada quando ninguém espera, que sempre mata os maconheiros e as vagabundas. Não deve ser aquelas mega produções não, parece que vai ser mais cruzão pra ficar mais fiel às origens. Vou deixar também um link aí nas notas do episódio, pra vocês lerem mais a respeito. Lá no nosso site parceiro, Jogos de Zumbi, que fez uma coberturazinha até boa desse anúncio, desse Halloween 11, né? A gente lançou um vídeo no nosso canal, que é o playthrough completo do Punisher, que é um bilhemat da Capcom, onde você pode jogar ou com o Nick Fury, ou com o Frank Castle, que é o justiceiro da Marvel. Esse jogo, ele tem duas coisas importantes sobre ele, que eu posso falar, que é, foi o primeiro jogo que marcou a parceria entre a Marvel e a Capcom, e também é um dos, considerado um dos melhores beat-em-ups de todos os tempos. Quem não conhece esse tipo de jogo, é um gênero que formou na década de 80, no meio da década de 80, e ficou muito popular na década de 90, com títulos como Double Dragon, Final Fight, Cadillac Dinossauro, e o próprio Punisher, né? E tem uns outros também que a gente já fez playthrough do nosso velharia, como o The Combatrips e o Vendetta. Então, quem tá afim de matar a saudade desse vídeo, nós vamos deixar o link aí nas notas do episódio, quando a gente lançou ele domingo, nesse dia, acho que foi dia 5 de junho de 2016, o pessoal comentou e compartilhou ele bastante, a gente ficou até um pouco surpreso, e também muito satisfeito. Agora nós estamos aqui com uma novidade super bacana, que é o LFUSH 98, que foi lançado de novo para sistemas operacionais modernos e smartphone, tanto para Windows mais novos, nós estamos no Windows 10, iOS, que é normalmente iPhone, e sistemas Android. É a mesma fórmula básica do LFUSH 98, que talvez tenha sido a versão mais popular do jogo, que é a criação do André Elias, que é um português, e embora não seja a nossa versão preferida, que no caso é o LFUSH 2, é um jogo, é um manager que, assim, indiscutivelmente clássico, e definitivamente fritação. O que é que a Minecraft perde um LFUSH? Aqui em casa, por exemplo, a gente tava jogando 3G direto, ele tá mantendo a mesma fórmula original, o visual é aquele visual basicão de sempre mesmo, ele conta com algumas funções extras, como função social, deve ser pra compartilhar resultado de jogo no Facebook e essas coisas, nós vamos deixar também o link aí na descrição pra você fazer o download dele, ele tem versão grátis e tem versão Pro, aí vocês baixem, joguem e os digam que acho, beleza? Então por hoje é só, eu vou ficando por aqui, vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, comentarem, principalmente compartilharem, porque isso ajuda a gente bastante, enquanto a gente não pede esmola ainda, dinheiro vivo pra ajudar as nossas atividades aqui, aproveita quem é pão duro pra, porque por enquanto você pode ajudar só dessa maneira, e talvez o próximo Notícias do Farsino, a gente vai ter convidado de novo, talvez até dois, e aguardamos vocês lá, beleza? Então um abraço. e aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto